Estou conversando não, estou fazendo as coisas, aí por isso que eu estou gaguejando, mas então vamos lá, certo? Na página 30 tem a repetição de palavras, ok? A gente está falando de poesia e essa poesia, ela tem uma sonoridade que está falando na página 30, ela tem uma repetição de palavras, ela tem uma musicalidade, por quê? Porque um poema, ele tem rimas e quando se tem rimas, aí nós temos então, nós temos uma sonoridade, certo? Uma sonoridade, então, tem aí o texto da página 31, que é o texto, aliás, a gente tem que voltar na página 30 e alguém chegou aqui atrasado e eu vou ter que voltar, sair dessa tela para ir para lá, para ver quem foi que chegou. Então, na página 30, eu falei para vocês da metrificação, ou escansão, ou versificação. O que é isso, professor? Isso é quando a pessoa pega e vai dividir as sílabas poéticas em... Vai dividir as sílabas poéticas. Ela é parecida com a divisão da sílaba normal, certo? Por exemplo, a palavra casa, você separa casa, né? Em poesia, a gente também faz isso. Só que tem uma diferença na parte gramatical para a parte da poesia. Olha, quando uma sílaba termina com vogal e a outra sílaba começa com vogal, ela se torna uma só sílaba. Aí, na segunda parte do verso, tem assim, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Então, aí, nós temos tinha, termina com a, e uma começa com u. Aí, o processo é chamado de elisão, porque junta essas duas vogais, numa sílaba só. Entendeu? Entendeu, Sté? Pronto. Então, quando vocês forem dividir um versozinho de uma poesia, se eu pedir para dividir, ou se eu pedir para confirmar quantas sílabas tem, né? Aí, vocês vão ter que dividir a sílaba da poesia. Então, divide dessa forma aí. Divide normal, certo? Divide a sílaba normal, mas divide ela quando chega numa palavra que ela termina com vogal e a outra sílaba, ela vai terminar, ela vai começar com uma vogal. Então, ela vai ser uma só sílaba. Então, no caso aí, ó, tim, é, tim, aí é uma sílaba. Nha, u, é a segunda sílaba, teve a junção. Por quê? Porque terminou com a e começou com u. Aí, má, terceira. Pá, é pé, é quarta, né? Drá, quinta. E, nó, sexta, e assim sucessivamente, ok? Aí, ó, do mesmo jeito lá no veste de baixo. Terminou com vogal, começa com vogal a outra, vai ser uma sílaba só, ok? Acho que quem foi que está chegando atrasado, hein? Aí, eu tenho que estar voltando. O link não apareceu, não, foi? Ok? Aí, na pá, isso é chamado de elisão. Aí, a gente, no nono ano, também vai aprofundar mais isso. Mas, a princípio, vocês têm que saber dividir as sílabas na poesia, certo? Eu botei até assim o verso. Amor é fogo que arde sem se ver. Aí, eu separei aqui pra vocês, né? Como é que a gente faz, né? Então, Sté, coloque aí, em qualquer parte do livro, do caderno, uma folha. Aí, você vai pegar e vai separar esse verso. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. Dá pra separar? Lembrar que quando termina com vogal e a outra começa com vogal, é uma sílaba só, viu? Aí, você, depois, você vai me soletrar como foi que separou. Tá bom, eu espero. Então, fica A, mor, é fogo que arde. Esse que arde. E o A vai ficar sem se ver uma sílaba só. Muito bem. Termina com E e A, começa com A e a vogal. Muito bem, tá certo. Muito bem, tá corretíssimo. E o restante, né? É D sem se ver. Então, muito bem. Você entendeu completamente. Quando eu perguntar quantas sílabas poéticas tem esse verso, Sté? Aí, você só vai somar quantas vezes você partiu aí esse verso, entendeu? Então, no caso aí, partiu em quantas? Onze. Onze. Mas só que a última sílaba, eu já ia explicar isso, né? A última sílaba, ela é átona. Então, não conta a última sílaba, certo? Então, são dez, viu? A última sílaba não conta, tá certo? Então, vamos lá. Aí, são dez sílabas, aí no caso, né? Mas, são onze, mas a última não conta. Aí, a gente vai agora para a página trinta e um. Na página trinta e um, que a gente já comecei a explicar, né? Deixa eu ver. Não, comecei não. Vou começar a explicar agora. Tem a repetição das palavras. Em um poema, se tem uma repetição das palavras. Mas, por que eu repito a palavra numa poesia? É para dar ênfase. Toda vez que tiver um refrão, né? Porque essa repetição de palavras em poesia, em música, é chamada de refrão, né? Qual é o refrão da música, Everton, da música, do hino, é Quão Grande És Tu? Hein, Everton? Qual é? Você que canta, canta não, toca na igreja, não tem a música Quão Grande És Tu? Não tem o hino. Aí, qual é o refrão de Quão Grande És Tu? Não tem o seu lento, peraí. Naná, meu Deus, onde eu maravilhado, aí, fico a cantar nas ondas de... Não, do seu irmão, tal, tal. Aí, então... Então, minha alma canta assim, Senhor, com Grande És Tu, com Grande És Tu. Pronto, então, com Grande És Tu, com Grande És Tu é o refrão. Então, isso aí é pra dar ênfase, ele tá repetindo aí, Quão Grande És Tu, com Grande És Tu, pra dar ênfase, certo? Então, pra dizer que Deus é grandíssimo, maior do que a gente pode dizer, né? Por isso que ele tá dizendo, Quão Grande És Tu, com Grande És Tu. Isso é um dos exemplos, né? Isso aí é pra... Eu vou pra os hinos evangélicos, que tem muito assim, e também tem as músicas, né? Do mundo, né? Que os evangélicos chamam do mundo. Aí, as músicas, elas têm muito assim, essa repetição das palavras, que geralmente dá um refrão. E qual é o significado? O significado é que dá ênfase, tá certo? Entenderam isso aqui? Então, olha, a repetição da palavra pedra é de Arthur Netrovski, né? Porque o negócio da pedra é ficar. Pedra não reclama de nada, pedra não faz mal a ninguém. Então, aqui tá se repetindo a palavra pedra, certo? Quem é que tá chegando? Uma hora dessa, hein? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, pedra não reclama de nada, pedra não faz mal a ninguém. Então, aqui tá se repetindo a palavra pedra, usada no início e no meio dos versos, pra criar uma regularidade desses sons e sentidos. As repetições de palavras no texto contribuem para a produção de jogos de sentido. E em letras de canções, esses jogos também enriquecem a pauta sonora, certo? Que é pra dar ênfase. Aí, por isso que enriquece a pauta sonora. Aí, a sonoridade e musicalidade. Olha aí o texto, né? O poema, a vila de Marcos Ascioli. As casas pobres se apertam sobre a paisagem tranquila. Há sempre cabra pastando nos arredores da vila. Há sempre alguém espreitando a velha estrada que vem, trazer as mesmas pessoas sem nunca trazer ninguém. Há sempre alguém espreitando os ares secos e nus, cortados de mais notícias, varados por urubus. Há sempre alguém espreitando o vento bom cavaleiro, que monta em si mesmo e corre servindo de mensageiro. Há sempre alguém espreitando que a vila cresça ou desabe, ou em cidade se torne, ou para sempre se acabe. Então, aqui, nós temos a vila, ele se repete em várias estrofes. Há sempre alguém espreitando, certo? O que é que significa espreitar? Alguém sabe o que é que significa espreitar? Quando vocês vão para o interior, para a casa dos familiares, aí que o povo chega, que você chega lá. Aí o povo fica tudo espreitando. O que é espreitar? Ficar olhando. Ficar olhando, espiando. Muito bem. Então, quem já passou por essa situação, já sabe que o povo fica sempre espreitando, sempre espiando, fica olhando, certo? Então, aqui ele está perguntando, substitui a palavra espreitando por outra de significado semelhante. Ou seja, é a palavra espiar, olhar, viu? Aí você bota aí, viu? Aqui, vou botar aqui em cima. Aí você bota aí, né? Significa olhar, espiar, certo? Então, nós temos aqui um significado para essa palavra. Ela é regionalista, mas já é muito difundida nos centros urbanos, em todos os lugares. Que efeito a repetição desse verso pode provocar? Por que as pessoas ficam espreitando, ficam espiando o povo? Vocês sabem? As perguntas, uma estrada usada, um ponto, é... Quer dizer que há muito o que fazer. Que há muito o que fazer, é o contrário. Cuidado a resposta do livro, viu? Você está com o livro de professor, é, Miquel? Hein, Miquel? Miquel? Você está com o livro de professor? Não, eu escutei agora. Pois é, aí, olha, que efeito a repetição desse verso pode provocar? É justamente isso. Aí, quando a gente chega na cidade do interior, o povo não, assim... Tem uns que tem, é tudo muito calmo, muito tranquilo. Eles fazem as coisas e tal, mas a maior parte do tempo não tem muito o que fazer, né? Tem muita gente que não tem muito, não tem o que fazer. Aí, ela fica lá, é... Espiando a vida dos outros. Aí, então, quando ele está dizendo, olha, a palavra espreitar, ele está sempre ali repetindo. Ele está dizendo que, né? Há sempre alguém espreitando. Há sempre alguém espiando. Então, tem sempre alguém sem fazer nada, viu? Então, significa que não tem pessoas sem fazer nada, ok? Tem pessoas sem fazer nada. Então, essa é a resposta aí. Porque essa sua resposta, Miquel, está igualzinha do livro, viu? Está igualzinha do livro. Se tiver com o livro de professor, tem que apagar as respostas todinhas, viu? Passar corretivo. Ok? Então, eu vou passar aqui para a número 2. Todo mundo aí já fez. A letra A significa olhar e espiar. A letra B significa que tem pessoas sem fazer nada, né? Então, as pessoas ficam com o tempo ocioso. Especialmente na cidade do interior. Observe a contagem de sílabas poéticas dos versos da primeira estrofe. Então, vamos ter que contar, vamos ter que separar aí as sílabas poéticas e saber, ó. As casas pobres se apertam, certo? Então, PÉ é a sílaba forte. Até o PÉ você tem que contar sobre a paisagem tranquila. Por isso que eu disse que a última não conta. Só vai contar até a sílaba forte. Isso. Aí a sílaba última não conta porque é a sílaba átona. É aquela que não tem força. Não tem intensidade. Então, ela só vai até a sílaba forte. A última sílaba forte. O que você observou por meio da métrica desses versos? O que você observou? Eles têm quantos versos? Versos não. Tem quantas sílabas poéticas? No primeiro verso tem quantas? Seis. Tem seis. No segundo? Seis também. Seis também. No terceiro? Seis. Seis. E no sétimo? E na outra? Ou na outra? Seis também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí tem sete, né? Tem alguma coisa errada aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete, mas ele contou sete. Por que você disse seis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete, Esté. São sete, viu? Que estranho. Não deveria contar até a anterior da sílaba mais forte? Sim, mas não vai até o P, E, P, E, R. P, E, R conta. Aí você não contou, não. Aqui é um, o Ais é um, o K é o outro, dois. O Z, o Z, é três. O P, 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 é quatro. Dres, é cinco. Si, A, é... Você contou com si, A, né? Si, A, do jeito que tá aí, né? Aí, seis. E P, E, P, é sete. Por que não tem que separar a última aí da sílaba tônica e da sílaba fraca? Sim. Aí, o P, que tá aí destacado, tem que ser passado um tracinho e você conta até ele. E por que deu seis? Que eu ainda não entendi por que deu seis. Você contou até onde? Até antes da sílaba forte, foi? Da sílaba destacada? Ah, não. É até a sílaba destacada. A sílaba destacada é incluída, viu? Aí, no caso, sete sílabas poéticas em todos eles. Coloquem aí as sete sílabas poéticas do lado aí desses versos, ok? Aí, o que você observou por meio da métrica? Eles têm a mesma quantidade de sílabas poéticas. Eles têm a mesma quantidade de sílabas poéticas, viu? Aí, o número três. Escreva em seu caderno as palavras do poema que rimam. Apertam, tá rimando com algum? Tranquila, rima com quê? Pastando, rima com quê? E vila, rima com quê? Ah, mas ele tá falando do poema, né? Aí, a gente tem que olhar lá no poema, se tem algum apertam, rima com quê? Tranquila, rima com quê? Pastando, rima com espreitando, ó. Tranquila. Ah, tranquila não. É pastando, rima com espreitando. Deixa eu passar a racha aqui em tranquila. Então, aí pastando, rima com espreitando, que rima com só espreitando. Apertam, rima com quem aqui? Aqui não tem nenhuma que tá rimando com cavaleiro, com mensageiro. Aí, vocês vão grifando aí no texto de vocês, viu? Cavaleiros com mensageiros, no escuro, buz. Certo? Deixa eu ver aqui mais. Vem com ninguém, certo? Aí, deixa eu ver. Tranquila com vila. Tranquila e vila. Depois eu vou dizer tudo direitinho. Eu só tô separando aqui. Aí, deixa eu ver o que mais. Desabe com acabe. Então, vamos lá. Na primeira estrofe, que é esse primeiro conjuntinho de versos que tem aí, a palavra é pastando, rima com vila. Rima com vila. Rima com vila. Não, pastando, rima com espreitando do verso seguinte. E tranquila vai rimar com vila. Porque termina com I-L-A. Certo? Tranquila e vila. Aí, pastando vai rimar com o seguinte. Com o espreitando. E ainda tem vem e ninguém. No outro tem nus e urubus. No outro tem cavaleiro e mensageiro. E no outro tem desabe e acabe. Aí tá na resposta. Essa é a resposta da página da terceira questão. Viu? Terceira questão. Terceira questão. Terceira questão. Aí vamos aqui para a número quatro. Número quatro pergunta o seguinte. Assinale a alternativa ou as alternativas. Pode ter mais de uma. Que corresponde ou corresponde ao poema vila. Então, o poema é construído com versos brancos. Versos brancos é que não tem rima. Se a gente viu ali palavras que tem rima. Então, essa questão não pode ser. Essa questão tá falsa. O poema apresenta versos livres. Versos livres é que não tem rima também. Então, não pode. Aqui tá letra A e B tá errada. O poema apresenta rimas. Tá certo. E o poema segue a métrica de sete versos. Sete sílabas poéticas. Aí também está certo. Ok? Então, a letra C e a letra D estão corretos. E A e B estão... Essas duas opções estão erradas. Podemos continuar? Pronto. Os meninos da aula e da tela têm que falar, viu? Porque eu não tô vendo o chat, não. Se você não falar, eu não vou ver, não. Aí, ó. Sentido literal e sentido figurado. Eu falei pra vocês sobre denotação. Eu acho que foi em redação, denotação, sentido real da palavra e conotação, sentido figurado. Então, eu disse a vocês que isso aqui, ele vai servir tanto pra gramática, quanto pra literatura, quanto pra redação. O sentido figurado é chamado de conotação. E o sentido real da palavra é chamado de denotação. Quando eu digo assim... Quando eu digo assim... Vou... Não, vou dar um exemplo aqui. Ele... Ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa. Certo? Ela é uma bruxa. E eu digo a bruxa, a bruxa, a bruxa, ela saiu voando na vassoura. Então, eu tenho uma frase no sentido conotativo e tenho uma frase no sentido denotativo. Então, quando eu digo assim... Ela é uma bruxa. Eu estou comparando ela, certo? Eu estou comparando ela com uma pessoa má, certo? Que tem uma vérboa no rosto, certo? Então, é uma pessoa má. Então, quando eu digo assim, a bruxa saiu voando na vassoura, eu estou falando literalmente. Aquela... Que é aquele ser mitológico, né? De sair voando por cima da... Por cima das... Por cima das árvores, sair voando por todo canto, né? Quem chegou uma hora dessa, meu Deus? Meu Deus do céu! Já faz mais de 30 minutos que começou a aula. Será que foi a internet desse povo que está chegando atrasado? Aí, nós temos... É... Aí... Nós temos, então, a denotação como sentido real da palavra e a conotação sentido figurado. O que é que eu vou querer de vocês para daqui a pouco... Eu vou querer que vocês copiem esse quadro amarelo no caderno, quando não tiver a aula de vocês. Certo? Vocês vão copiar esse quadradinho aí, amarelo. Hora de organizar o que estudamos. No caderno. Aí... É... Vocês vão... Vocês vão pegar e fazer esse quadradinho amarelo. Certo? Podemos seguir? Menino, quem é que está chegando uma hora dessa, hein? Meu Deus! Já vai quase terminar a aula e o povo chegando uma hora dessa. Aí, ó... Vamos aqui para a próxima página. Página 33. Os poemas de Mário Quintana. Então, lê aí, Everton, para mim. Lê aí para mim os poemas de Mário Quintana. Hein? É o quê? Certo. Você vai copiar isso aqui no seu caderno. Grife aí. Você tem livro não, Luiz? Quem tem livro, mesmo quem tem livro, vai copiar no caderno. Aí, você tem que marcar aí na página 32, esse quadradinho amarelo, para copiar no seu caderno. Aí, vem o print daqui. Tira o print daqui, que foi o exercício que você chegou atrasado. Para você fazer. Tirou o print. Tem esse aqui também. Tem esse aqui também. Ah, esse aqui não. Esse aqui foi da aula passada. Esse aqui foi da aula passada. Pronto. Aí, vamos agora para os poemas. Everton, lê aí os poemas de Mário Quintana. É, esse aí que está na tela. Você tem livro? Não. Deixa eu pegar aqui o nome de quem não tem livro. Eu vou pegar aqui o nome de quem não tem livro. É, deixa eu pegar a ação instante. Vou botar aqui quem não tem livro. É, Everton, não tem livro. Deixa eu botar aqui. Vou olhar para a tela de vocês e vou perguntando. É, Lucas Gabriel, você tem livro? Lucas Gabriel, você tem livro? Certo. Miquel, já tem, né? Que eu já falei. Já, né? Você tem livro? Certo. Letícia, tem livro? Professor, eu vou aqui e vou para a tela. Tá bom. Letícia, tem livro? Sim. Certo. Luiz Vitor, tem livro, né? Ok. Aí, agora, Esté e Estela, vocês têm livro? Tem, não. Aí, vem agora, Maria Luíza, você tem livro? Maria Luíza Silva Cavalcante. Maria Luíza, está na aula? Tá, Slane? Tem. Certo. É, certo. Aí, Natália, tem livro? Sim, tenho livro. Certo. Pronto. O restante eu vou perguntar depois. Né? Tudo certo. Voltando aqui para a aula. Ok? Aí, Everton, lê aí para mim, por favor. Certo. Os poemas são pastas e chegam, não se sabe de onde, e posam no livro, no livro, e lê aí. Quando fecha o livro, eles alçam o livro, com um alto sarmão. Eles não têm poucos nem poucos. Alimentam-se um distante em cada par, mãos e par. E olha, e olha, e olha, e olha, então, essas duas mãos vazias, maravilhando, maravilhado, esse quanto, esse quanto, esse quanto de saberes, e o alimento deles, já estavam em mim. Ok. Ok. Estela, lê aí para mim, também. Perfeito. Ok. Então, nós temos aqui um verso, um poema de Mário Quintana. Aí ele pergunta qual é o assunto principal desse poema. Esse poema fala sobre o quê? Sobre os poemas. Muito bem, certo? Sobre os poemas. Deixa eu botar aqui, deixa eu me organizar. Sobre os poemas. Mas aí a gente depois ainda vai ter mais outra aula de português, viu? Aí aqui, nós vamos ter aqui, ó, sobre os poemas. Só me organizar aqui. Aí sobre... Oh, meu Deus. Peraí, viu? Sobre os poemas. Eita. Então, essa aqui, viu? A quem se dirige a voz que fala no poema? Ao leitor. Ao leitor. Muito bem. A quem lê o poema. Ao leitor. Muito bem. Certo? Aí nós temos também aqui no texto o que representa os pássaros. Esses pássaros que ele está falando aí. Ele diz assim... Os poemas são pássaros. Quem são esses pássaros? Hein? Já está dizendo. Já está bem claro aí. Quem são esses pássaros? São os... Os poemas. Os poemas. Muito bem. São os poemas. São os poemas. Então, os poemas são esses pássaros. O poeta compara o livro a quê? Aí tem que ver onde tem um como aí. Para ele ser comparado, viu? E aí? Eu já achei. Tem que ter um como para comparar. Ele compara o livro com o quê? Eu acho que está no quarto verso. Um, dois, três, quatro. É, quatro para o quinto verso. Compara o livro com o alçapão. Muito bem, certo? Compara o livro com o alçapão. Né? Ao alçapão, viu? Então, aí nós temos esse exercício. Quem não tem o livro, tira o print e vai copiar pergunta e resposta, viu? Vai deixar no caderninho, pergunta e resposta. Eu quero a pergunta e a resposta. De quem pode tirar o print e depois quando tiver uma aula vaga vai copiar. Na matéria de português. Aí, os pássaros alimentam-se em um instante em cada par de mãos. O que pode representar cada par de mãos? O que seria cada par de mãos? Quem é que tem mãos? Quem é que tem mãos? O animal tem mão? Quem é que tem mãos? Só os seres humanos. É, e os seres humanos estão fazendo o que com o livro? Então, o que? Muito bem, né? Então, esse par de mãos aqui que ele está comparando é dos seres humanos, certo? As mãos, as mãos dos seres humanos, certo? Que estão lendo, que estão lendo o livro, o poema. Então, faz. Entendeu? Explica o provável significado de os pássaros se alimentarem em um par de mãos, né? Aí, o que é que esses pássaros, eles estão, ele estão, ele está sendo, ele está no sentido conotativo ou no sentido denotativo? Você lê, então, é conotativo. Conotativo, então, esse, o significado de pássaro se alimenta em cada uma das mãos, é cada leitor tem uma leitura diferente do seu livro, né? Do poema, do livro. Então, ó, cada leitor tem uma leitura diferente para lá, para seu livro, viu? Então, aí, essa página aí, a número dois é copiar uma palavra no sentido próprio, denotativo, vocês podem fazer isso em casa. Aí, vamos relembrar aqui as figuras de linguagem. Então, quem não tem o livro, vai tirar o print agora. Um, dois, três, tirou o print. E vai copiar pergunta e resposta na matéria de português, segundo bimestre, viu? Aí, agora, vamos para a segunda, a segunda, a página, ainda na 33, as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos estilísticos expressivos representados, né? Nessas figuras de linguagem. São muito empregadas em letras de canção e de poemas. Aí, a primeira dela é a literação. Quem não tem livro, vai printar tudo isso aí, para você pegar e vai copiar no seu caderninho. Eu quero tudo copiadinho, com as perguntas e respostas também. Então, quem não tem livro, não precisa copiar aí, só vai copiar isso aqui, ó. Só vai copiar essa parte onde tem a definição de a literação. Eu quero a definição de a literação no caderno, tá certo? Vocês vão copiar aí a definição de a literação e... Isso, quem tem o livro. Quem não tem o livro, vai copiar tudo. Pergunta, resposta e o que está grifado. Então, veja aí como é que faz para botar na matéria de português, viu? Então, veja aí, porque eu quero isso para hoje. Para hoje. É, para copiar, viu? Depois da aula, eu quero copiar no seu caderno. E vocês têm o questionário de história para fazer. Quem já fez, ótimo. Quem não fez, tem que postar a foto do questionário lá no Google Sala de Aula. E eu vou pedir para olhar todas as atividades do segundo bimestre. Porque eu não vou deixar atrasar nenhuma. Não vou deixar ninguém atrasar, viu? Certo? Certo? E aí, vamos aqui. É... Vamos aqui. Próxima. É... Então, a literação. Deixa eu falar um pouquinho da literação para vocês. A literação é uma figura de linguagem que ela vai repetir os sons consonantais. É o que se chama... É o que chamamos de trava-línguas. Esté já viu essa aula. Não foi, Esté? Que eu já falei para você. Não foi? Então, na literatura é chamada de aliteração. Em outras... No popular é chamada de trava-línguas. É quando tem aqueles negócios do P, né? O P de Pedro é preto. Porque o P de Pedro é preto. O que não sei o que. Papapá. E esse negócio aí. Né? E dá enrolada no... Eu não vou aceitar mais ninguém. Porque já está no final da aula. Eu não vou aceitar mais ninguém. Aí, o P de Pedro é preto. Porque o P de Pedro é preto. Preto do P de Pedro. Sei lá como é, né? Esse negócio aí de trava-línguas. Então, a aliteração é um trava-línguas. Olha. Quer dizer, toda pedra é um pedaço de pedra. Então, desliga aí o som aí. Que está me atrapalhando. Aí, nós temos aqui, ó. O P. Certo? O outro P. E outro P. Certo? Aqui, ó. Está se repetindo esse som. P. Está se repetindo D. Né? Toda pedra. Aqui, ó. Pedaço. Num D também. E pedra. E outro D de D. Então, nós temos aqui uma aliteração. Então, que consoante se repete na parte destacada desse verso? As consoantes P. Bota aí a consoante P. Só botar a consoante P. Vamos quase encerrar aqui, viu? A consoante P. Tu chegou agora por quê, Rafael? Pois é. Aí você observa isso direitinho para não gerar estresse, viu? Está gravada? Está gravada sim. Aí eu vou postar mais tarde, duas horas, quatro horas da tarde, viu? Pronto. Está justificado, viu? A consoante P. Que efeito de sentido a repetição desse som pode produzir? Então, o efeito de quê? O P aí indica o quê? Né? Toda pedra é um pedaço de pedra. Né? Então, aqui é uma... Dá uma ideia de... Deixa eu ver aqui. Essa é pessoal, né? Porque aí eu posso dizer uma coisa, o livro diz outra e vocês aí podem achar que é outra também, né? Aí toda pedra é um pedaço de pedra, certo? Aqui está dizendo... Está o efeito aqui, né? Que sempre tem um empecilho. Eu entendi como um empecilho. Como algo que está impedindo a pessoa andar, viu? Aí, então, aqui é um empecilho. Um empecilho, certo? Um bloqueio. O livro diz que é bloqueio, mas eu não vejo bloqueio, não. Eu vejo que é um empecilho que a pessoa pode ultrapassar. Então, não é assim um bloqueio totalmente, não. Certo? E vai ter que copiar, então, a aliteração. Eu quero que todo mundo vai copiar, todo mundo não. Quem não tem o livro... Rafael, você tem livro? Rafael, tem livro? Rafael, você tem livro? Certo, agora eu escutei. Aí, você que não tem livro, você vai pegar... Quem tem livro vai copiar só essa parte que está grifada aqui, certo? Que está circulada em aliteração, que é um trava-línguas. Se você quiser lembrar, aí você bota aqui do lado trava-línguas. Certo? Trava-línguas. Aí, você vai lembrar do que é uma aliteração. Aliteração, trava-línguas. Como é mais fácil vocês decorarem assim, né? Então, a aliteração é um trava-línguas. Aí, toda vez que tiver um trava-línguas, aí você bota... A figura de linguagem é a aliteração. Aí, quem tem o livro e quem não tem, vai copiar essa parte circulada. E quem não tem o livro, vai copiar tudo que eu grifar, o que eu responder. E pergunta e resposta no livro, no caderno, na matéria. Pode comprar outra matéria, viu? Porque se não tirar cheques do livro, se não tirar cheques do livro, vai copiar tudo. Pergunta e resposta. Eu não quero só resposta, não. Vai ser pergunta e resposta. Viu? Se não tirar cópia do livro, se não comprar o livro... Você já tem mais de dois meses aí a gente usando o livro e tem gente que não tem o livro. Certo? Então, a gente vai encerrando a aula por aqui. Na próxima aula, aguarde que eu vou dizer na hora do intervalo, viu? Tchau, vocês. Pode sair.